Quem que é essa moça? Ah, é a Cristina. Essa moça que o senhor e que a senhora estão vendo agora, ela é uma moça muito jovem, de apenas 15 anos. Bonita moça, né, Percy? Linda, linda. Puxa, como é que as vidas podem ser ceifadas de uma maneira tão covarde, né? E a legislação parece não enxergar direito, não é? Parece ter miopia quando vai investigar os crimes que acontecem, quando vai julgar, na verdade, os crimes que acontecem nesse país. Vem pra mim, por favor. A Cristina, jovem, namorava um rapaz um pouco mais velho, Jonathan, de 21 anos, e acreditem, este casal, esse casal que o senhor e que a senhora estão vendo, os dois foram encontrados mortos no Matagal. Eles tinham saído pra trabalhar, chegaram, aliás, foram primeiro numa lanchonete, tomaram suco, foram embora. No dia seguinte, olha o local, Cidade Alerta, são imagens exclusivas do nosso Cidade Alerta, o local onde a Cristina e o Lucas foram encontrados mortos. A polícia agora quer saber quem tinha interesse na vida de duas pessoas tão jovens. Põe no ar pro Brasil. A polícia identificou as vítimas como Cristina Pereira Ramos, de 15 anos, e Jonathan Pereira Gonçalves, de 21. O casal foi encontrado morto após um misterioso desaparecimento. O crime aconteceu em Aldorado do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre. Eles foram mortos a tiros e deixados em um Matagal, às margens de uma estrada de terra. Jonathan era jovem, tinha apenas 21 anos, mas tinha uma história do crime. Ele já tinha passagens por tráfico de drogas e também por roubo. A Cristina era bem mais nova que ele, tinha apenas 15 anos, mas ela se apaixonou pelo Jonathan. Era quinta-feira, próximo da meia-noite, aliás, quinta-feira de feriado, e eles decidiram sair, ir até uma lancionete. Foram comprar um suco. Chegaram lá, permaneceram pouco tempo na lancionete, compraram esse suco e, depois disso, foram embora. A dona da lancionete relatou à polícia que eles realmente estiveram lá, fizeram a compra. Essa foi a última vez que ela viu o casal. Eles não voltaram para casa naquele dia. Na sexta-feira, técnicos da companhia energética vieram para cá, na estrada da Roseira. Eles tinham que fazer reparos na rede elétrica. Por aqui, existem poucas residências. E os técnicos que faziam esse trabalho tiveram que entrar no Matagal para acompanhar de perto a manutenção da rede. Quando eles chegaram, próximo dessa entrada, eles encontraram os corpos da Cristina e do Jonathan. Eles tinham sido executados e estavam abraçados. As investigações continuam, mas, de acordo com a polícia, o crime teria como motivação uma vingança entre criminosos. O crime teria como motivação uma vingança entre criminosos.